Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe a nossa caixa bombom, né? Essa caixinha aqui que eu amo demais, gente, fazer aqui. Acho uma caixa bem versátil, que aqui dentro consegue colocar bombom, balinhas, né? Docinhos aqui, fica bem bacana. E é a nossa última caixa, né? Aqui desse nosso especial da Páscoa com coelhinhos, isso mesmo, gente. Todos os vídeos anteriores, né? Dessa nossa Páscoa aqui com coelhinhos, aqui no box de informações tu encontra todos os vídeos, tá bom? E inclusive também a playlist da verdadeira Páscoa com Jesus Cristo, né? Das caixinhas com Jesus Cristo, tá bom? Então, pra você baixar o arquivo, como eu sempre falo, onde que tem o arquivo pra impressão, Dessa? Sempre no box de informação, tá bom? Vamos lá pro nosso passo a passo e ver como é que faz essa nossa linda caixinha. Bora lá? E vamos lá ao nosso vídeo de hoje, ao nosso passo a passo de hoje. E pra começar você vai fazer a impressão, né? Pra fazer a impressão, você precisa do arquivo. E pra baixar o arquivo, aqui, gente, no box de informações, nosso primeiro link, tá? Primeiro link sempre dos nossos vídeos, tá? A caixinha que a gente está falando naquele vídeo, tá? Então, no primeiro link você consegue baixar em PDF a nossa caixinha. Eu já salvo em PDF, gente, porque ela já fica certinho na folha A4, nas medidas certinhas que eu quero da caixa e das caixinhas que eu faço aqui. Então, fica certinho essas medidas que eu tenho aqui, nas caixas que eu monto com vocês, certo? Baixou? Baixou. Agora você vai fazer a impressão. Faz a impressão na sua casa, ou manda aí por WhatsApp, e-mail aí pra tua papelaria. E já faz a impressão, gente, de no mínimo no papel 180 gramas, que eu sempre falo pra vocês aqui, porque é o papel que vai dar mais sustentação, tá? 180 gramas, no mínimo, sendo ele, porque ele tem que ser mais durinho. Não pode ser aquele papel 75 gramas, que é o nosso sulfite, né, normal, ok? E eu coloco aqui até 230 gramas, que é porque eu tenho a minha Epson L380, e é o que eu sei que a minha Epson suporta puxar sem dificuldade. Então, ela puxa de boa, gente. 180, 230 gramas, é ok pra ela puxar. Por isso que eu coloco aqui pra vocês. Mas você optando pelo de 180 gramas, já fica um resultado muito bacana na tua caixa, certo? E nesse arquivo que você vai baixar, você terá duas caixinhas. Então, cada vez que você fizer a impressão, sairão duas caixinhas, tá? Dessa vez, nós não temos apliques externos, né? Eu já fiz, já diretamente, o aplique já impresso na caixinha. Então, os coelhinhos já estão aqui na caixinha. Não é como as outras caixas que eu já mostrei pra vocês aqui, que tu pode optar, deixar ela só no fundo, ou colocar o coelhinho. Essa aqui, o coelhinho já está na caixinha, tá? Então, você vai começar fazendo recorte, né? Eu sempre separo as caixinhas. E nós vamos começar recortando, gente, em toda essa linha. Tá vendo essa linha lisa, que faz todo esse contorno aqui? Então, é isso que nós vamos começar cortando. E não se preocupa com o que excede aqui. Ai, Deise, mas esse fundo tá excedendo. É a nossa sangria, tá? Não se preocupa, tu pode cortar. Não precisa se preocupar com essa parte, tá? Só pra tu ver, ó. Então, tu pode vir aqui, ó. Corta certinho na linha lisa. E essa partezinha aqui, ó. Não se preocupa, tá bom? Caixinha já cortada, gente. Agora, nós vamos fazer um corte que falta aqui. Que é um corte que terá que ser feito com estilete, tá? Tô aqui com uma base, ó. Minha base de vidro temperado. E aqui, gente, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa parte aqui, ó. Que tem uma partezinha lisa, tá vendo? Tem o pontilhado, mas tem a partezinha lisa. Ali nós vamos recortar. Porque depois nós temos que encaixar essa abinha aqui, ali dentro. Pra fechar a nossa caixinha. Então, você pega o estilete. Posiciona a tua régua ali. E faz o teu corte, gente. Daí tu pega... Opa, não... Apertei aqui pra fechar. Tu faz aqui o teu corte aqui, tá? Faz numa caixa, faz na outra caixa. Vai fazendo certinho aí nas tuas caixinhas. Tem que fazer esse corte antes de você fechar a tua caixa. Porque depois, gente, vai ficar difícil pra tu fazer esse recorte aqui com a caixa já montada, tá? Então, agora, todos os cortes já feitos. Todos os devidos cortes prontinhos, né? Vamos agora pegar a régua e a nossa tesoura, tá? Aberta. E vamos em todas as partes pontilhadas. Posiciona a tua tesoura. Essa aqui é a parte do vinco, tá? Vamos vincar. Demarcar todas as partes em que a gente vai fazer a dobradura. Então, eu sei que nessas partes que estão pontilhadas... Eu já deixei demarcado pra vocês na hora da impressão. Pra você saber que nessa parte tem o quê? Uma dobradura, tá? Então, você vem aqui, posiciona e puxa. Posiciona e puxa. Tu não precisa apertar demais a tesoura, tá? Porque se tu apertar muito, tu acaba cortando. Inclusive, nessa nossa rabinha aqui, que depois vai encaixar naquele pequeno corte que a gente fez, também tem pontilhado. E tu também vai passar a tua tesoura pra vincar. Todo o vinco feito, então, nós vamos começar a dobrar, tá? Então, só vai aqui agora, gente, ó. Pegando nas partes em que você fez ali o vinco, onde tá a tua parte pontilhada, aí tu vai dobrando. Sempre deixando pro lado de cá a parte que tá impressa e pro outro lado, né? A parte branca. Desse jeito, tu vai dobrando todas as partes da tua caixa. É importante tu ter dobrado todas as partes antes de você colar, porque depois de colada também tem algumas partes que dá tudo bem pra você fazer a dobradura, mas tem algumas partes que, dependendo se você já colou, gente, na hora de você dobrar, ele não dá certo, tá? Tu acaba perdendo a tua peça ou ficando com um acabamento não muito bonito, né? E a gente o quê? Preza pelos acabamentos bonitos nas peças, né? Agora, né, você vai virar, né, a tua peça aqui com essa parte branca pra cima. Vem com essa aba aqui, ó. Tá vendo ali onde tá o nosso cortinho ali que a gente fez? Então, ele tem uma abinha aqui, né? Tu vai virar e nessa aba aqui, gente, você vai passar a cola. E a cola que a gente usa aqui, gente, é a cola pano, tá? Então, tu vem aqui e aplica a tua cola pano aqui na abinha. Cuida pra não passar muita cola, pra também não ficar vazando, tá? Colocou, vim aqui, apertei e fechei. Aperta bem, passa bem o dedo pra cima, pra baixo, pra ele ficar bem coladinho, tá? Tu pode virar também aqui, ó, e pressionar. Quanto mais você pressionar, mais você apertar, mais bem colado ele fica. E agora, pra fechar aqui a parte de baixo, gente, vai essas duas abinhas pra dentro, esta e esta, ok? Pra colar aqui, tu pode utilizar cola, ou então, tu pode também vir com a fita dupla face, tá? Corta pedacinho de fita dupla face, vamos precisar de dois pedacinhos de fita dupla face por caixa. Perdi a ponta dessa fita dupla face, olha isso. Não é nem durex pra gente perder a ponta, né? Aí, acabei perdendo, achei a ponta. Tirou aqui, ó, dois pedacinhos da fita dupla face. E você vai vir aqui, ó, gente, ó, nessa abinha que vai ficar pra fora, e tu vai colocar aqui a tua fita dupla face, certo? Isso aqui, acabei cortando grande demais. Então, tu vem aqui e aplica aqui, certo? Tira a película das duas partes, já tira a película das duas partes agora, tá? Ó, tirei a película de uma, e tirei a película da outra. Gente, nessa hora, independente se tu tá usando a tua fita dupla face, que ela é aquela fita dupla face em papel, que ela é branquinha, né? Ou essa transparente aqui, tá? Porque ela não vai aparecer aqui agora. Então, ó, deixei as duas abinhas pra dentro, vim com essa abinha pra cá, e com essa abinha pra cá. Tu tem que cuidar, gente, que a tua caixa tem que tá retinha, tá? Ela tem que tá retinha pra você colar ela certinho. Então, ó, coloquei pra cá, coloquei pra cá, tá certo? Virei pra cá, olha como eu tô fazendo, gente, presta bem atenção. Virei pra cá, abro aqui essas abinhas aqui, e venho aqui e pressiono pra fechar bem. Ele vai fechar bem, colar bem. Ó, posso até colocar alguma coisa aqui dentro, que tu já vai ver que vai segurar. Tá vendo? Já tá bem fechadinho. Ok. Então, cola bem coladinho. O bom, que eu gosto, né, da fita dupla face, é que ele cola mais rápido que a cola normal, tá bom? Então, de agora, você vai colocar essas duas abinhas pra dentro, recheia, né? Aqui cabe um bombonzinho, balinha, né? Coloca as duas abinhas, essa outra abinha pra cá. E agora essa, que tem aqui, ó, essa partezinha aqui, é a que vai entrar no cortezinho que a gente fez aqui. Então, é só vir aqui agora, gente, ó, e colocar aqui, ó, fechadinha a nossa caixa. E as caixinhas estão prontas, gente. Olha só que lindeza que ficaram essas caixinhas. Me conta aí o que você achou. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá bom? Me dizem o que que tu achou dessa caixinha aqui, o que que tu achou desse nosso tema aqui da especial de Páscoa com coelhinhos. Essa aqui é a nossa última caixinha desse especial da Páscoa com coelhinhos. Tem outros vídeos aqui pra trás, se tu não viu ainda, tem outros vídeos. Aqui no box de informações tu consegue clicar em um por um, ou indo direto na playlist, né, Páscoa de Coelhinho, né, 2022, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado. Fiquem ligadinhos que semana que vem começa um novo especial. E dessa vez será da Páscoa com o Cordeirinho, a ovelhinha. Então, nós teremos aqui a opção com Jesus Cristo, com o coelhinho e com a ovelhinha. Pra você escolher aí fazer, vender, presentear, fazer o que você quiser. Porque o que eu quero aqui é compartilhar com vocês conhecimento e te ajudar aí a fazer uma renda extra ou até mesmo presentear quem você ama. Muito obrigada por ter acompanhado. Um beijo, fica com Deus e até segunda-feira. Te espero aqui.